O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer? Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outros estejam vivendo nem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois só sonhava com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofresse O meu desejo é que viva melhor Mas com Deus seja feliz como o seu amado Diz aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a tua sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Venha-se ainda que posso ajudar Vá com Deus Seja feliz como o seu amado Diz aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Venha-se ainda que posso ajudar